MecF família, sejam todos bem-vindos à Batalha de Rap. Para este vídeo, temos de volta a Liga Knockout. Vamos reagir e analisar a Batalha de L.C. vs. Leo. Mas antes, deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe este vídeo e... Vem comigo. Não sei se vocês ouviram, mas eu vou repetir. Eu perguntei ao homem que tem o direito das coisas porque sem o coro, quem vai primeiro, eu disse, vai aos homens. Epa! Vamos, vamos pra ele! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Primeiro que tudo, malabá, muitos parabéns. Viemos-te a homenagear, mandar umas rimas e partir o cake, mas não partilhes com este otário. É que este gajo é um fake e não dá nem para adversário. O Leo trouxe a pá, mas eu vim fazer um funerário no dia do teu aniversário. Agora aqui para a câmara. Sup, dudes! O meu nome não é o Ant, por isso tu agora curte, para além da minha única parecência com ele nesta batalha, é que ele é um youtuber a tentar fazer música, mas tu não fazes música, mas viz parar nocaute para tentares bater no YouTube. Por isso, meu boy, fuck that, segunda battle cara a cara, carrega os fundos aos ombros. Pensavas que me ganhavas? Não vais na boca dos outros. É que eu vim para arrebentar com isto, deixando nocaute em escombros. E agora não é para ti. Capesilhas viram júries, um milhão de views viram groupies, não vou falar de nomes, só vim girar esta roleta russa, viu que ela a boca suja agora reflitou que encaixou as carapuças. Pioneiros agora são haters. Foda-se, que engraçado, mas atleta não é atleta, se critica o movimento mesmo estando parado. Ah, estes rappers são podres, assim não vão a nenhum lado, ou mesmo fazemos só pela guita, porque se houvesse guita, todos vocês davam o rabo. Daqui muitos saíram, uns desistiram, outros rebentaram, mas a liga teve na merda, percebam que foi ao nível em que a deixaram. Mas tranquilo, amigo, como antes, passe aí, basta todos curtir, só não critiquem quem está a levantar a liga que vocês um dia deixos deixaram cair. Let's go! Fala com eles! Let's go! Já para ti, bem agressivo e não pacífico, gambo-te como a Banca Atlântica, olhe as referências que eu indico, já tu viés mostrar o melhor de ti. Arte e cu! Isto sim são barras pensadas, mais do que tu escreveste, é que és tão refugiado no rap, matei com quatro oceanos, eu nem sei se tu percebeste. Percebeste? Vou repetir. Já para ti, bem agressivo e não pacífico, gambo-te como a Banca Atlântica, olhe as referências que eu indico, já tu viés mostrar o melhor de ti. Arte e cu! Isto sim são barras pensadas, mais do que tu escreveste, é que és tão refugiado no rap, matei com quatro oceanos, eu nem sei se tu percebeste. Vendes-te a 5'30 e pensas que o teu rap é de luxo, na ligataste a dar para Ronaldinho e os pet-barras à frente como ao gaúcho. Isto sim são referências fodidas, então o meu boy tu faz-me venia, é engraçado eu me chamar de carrasco, ainda era de capitário MC, tipo estamos de idade média. Mas por falar em média, foda-se, que cena tão pomposa, és tão maricas que devias ter vindo de rosa, ninguém percebe o que escreves, tipo escreves em prosa, mas tu até traz algo acima da média, uma litrosa. Mas se for para falar de queridas, a tua querida te traga o bacalhau, que eu cozinho e faço o pastel, percebe este trocadilho que eu fiz no papel, pega no teu nome, mistura as letras e vais ver que o melhor pleo é o L. Get it? LC, aquele rapper fudido, o rapper que ninguém se esquece, anda a desmascar a rappers, tipo estou contra as opiniões da DGS. E agora que te abri a mind, vai lá para casa fumar os pipes, mas não tentes estar para crazy, entende que crazy mais crazy, só crazy lines. B Paula, você não tem muito medo, o rapaz! Tão chato, come on! Tão chato! Tão chato, come on! Tão chato, man! Tão chato, tão chato, tão chato, Admito que fui ver os teus sons, mas não senti nada. Só te vi a rimar fora de time, com os sócios cheirados atrás, a precisar de puxar uns tucas. Aí percebi o vosso nome. Crazy Lines. Vocês não têm barras? Curtem a de outro tipo de linhas malucas. Mas é engraçado, é que já só tens um som na net. O que é que se passou, G? Acabo de ouvir a sessão com uma tropa, ele só diz... Não, não refete. Sou um tal podre, o I. Por isso que eu obceio a ti, é que tu nem com prática nem tempo no rap vais melhorar o teu QI. Ok. Estou a ver esse G bem, Fete? Depois disto vai continuar a ser Fete, mas deixa de ser G. Vou rebobinar a cacete. Iá, isto é o LC na última batalha contra o Mario, a caí em Psyc. Já eu vim para te ver morrer, loser. Conduzo carrinhas funerárias no teu bairro, Uber. É que eu domino o teu Game Boy, porque só no Game Boy é que o Mario era super. Tá sério? Boy, não dominas game nenhum. Nem o Mario dominaste, terceiro round, ele quase deu ketchup. Não foste cuidadoso. Direito é mentiroso. Porque me daste a punchline, mas... Xiii... Peraí... Não foste cuidadoso. Diria até mentiroso. Porque me daste a punchline, mas sou capaz de jurar que já ouvi aquele setup. É assim que és ser um prodígio. Conduzo carrinhas funerárias no teu bairro, Uber. Boy, hoje saís daqui do Uber então. Mas sou eu quem vai ao volante. Tô lá atrás no caixão. No map. Eu conduzo de improviso e vendado. Pode parecer trágico. Se não tiver pá, peço ao FLEP. Da buspiço da cara e enterro de todo lado do sádico. O que é? 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 Mas eá, Luís Carrasco, é engraçado, pi. Deis nome de atleta do Atlético, mas não há nada de Atlético em ti. O que é? 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 Deixa o pipo ver, deixa o pipo ver, deixa o pipo ver. O que é? O que é? O que é? O que é? Hoje vim ser o teu carrasco. Não afasta. Safoda-se isto é Ferrari contra carro rasca. Um gajo nem relaxa. Até vir a tua cabeça baixa. Saca-a da knife e... Obrigado-te a apagar também aquela última faixa. Desculpa lá, boy. Também já estou a pesar. Se que? Não leves a mal. É só que eu sou mesmo ligado à música. E senti-me genuinamente triste por aquele instrumental. E até podes falar que ainda nem lancei nenhuma música. É normal. São uns vídeos na net freestyle. Mas não de vídeos. Para não estaria a diferença entre nós, basta algum knowledge e dois ouvidos. Passa-me lá. Faz a ponta-me, Júri. Faz a ponta-me. Faz a ponta-me sem fixe. FMH. Pior universidade não há. É que se lá houvesse melhor, tinham trazido melhor rapper para cá. Mas tu orgulhas, fecha o traje e até andas lá. A chumba à cadeira, atrás de cadeira, porque fezes fica no sofá. Sempre na mesma live, sempre na mesma merda. Os cotas a pagar propinas e o leu gastar tudo na mesma erva. Meu boi tu caga na fama e isso é capa de revista. Eu também bancava a conta dos cotas, mas hoje 17 vi de cotas e tive que me fazer à pista. Ok. Todos sabem que és carocho? Então palavras para quê? Só és rapper no knockout? Então palavras para quê? Para mim não tem estatuto? Então palavras para quê? É que eu toco, voos no ponto e estimulo público tipo que isto é ponto G. É que rappers hoje em dia só falam em cus, cus e cus. Normal já o flap tinha falado em cus, cus, cus. Como sou a cozinha atrás do bife, eu cozinho cus, cus. Arromba a tua porta, não vais ouvir trus, trus. Vim-te arrancar as pinhas, só vejo pus, pus. Mas se eu for auto-plaque só vais ouvir pus, pus. Eles querem saber aquilo que eu compus. Santana e fui para pôr esses bifes cruz na cruz. Pedi um clássico, olha aquilo a que me propus. Vim para-te puxar fogo e nem preciso de fósforos. Vim para-te matar fácil nem preciso de muitos esforços. Então entrei em moto e tânio só para vencer, ninguém se esquece. Toda mão por todos os dedos, não é? Só para vencer que vinhas e eu sou best que vinhas. Tinha cagado na última battle para-te guardar mais umas linhas. TDAHOS TAS TDAHOS 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 VIM TDAHOS Mas tu sabias que eu vinha e que Elsa é abrigoso, mas viésse-me mostrar que percebes tanto typop como entrevistantes do Rui Veloso? Sabias que morrias? Mesmo assim vieste aqui com os movos da Shakira e a cara da Cardi B. Mas isto é para rappers, mas é postura da MC. É que mesmo que ganhos, ninguém te vai dar o urro porque toda a gente sabe que prefés dar na prata, G. Queres-te dar para santo? Mas isso nunca deu. Queres-te dar para Deus? Foda-se, ainda bem que sou ateu. É que este gajo era jogador e a carreira nunca deu. E agora vou-te explicar o porquê, otário. Eles queriam um gajo que fizesse a linha, não um gajo que corresse as linhas com as narinas. Um balinhário. Mas boy, eu caguei para a battle contigo, só que é CD de platina. Trago agulhas na mochila vindo da última dose, morfina. Por isso está quieto e insossegado que eu não quero enganar na dose. É que o meu rap é dupe e hoje vamos ter todos morrer de overdose. Está fechando? MC MC, yeah, yeah. Dupe, 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 MC. Estou a primeira ronda e a segunda ronda também foi grande. O pesado. Estou a instrução da galera. Yeah. Neu, what's up? Neu, trabalha no Teleperformance? Não, não, não. É só eles para garantir para verem. Partilha no Tso Boss o Lincoln sair. Vê se cair um escumbo hoje, que a Teleperformance está a carregar. Os meus potos precisam de se bem bacana. Segue! Yeah, boy. Olá, senhor dos anães! Bora, bora, bora! Está garantido? Olá, senhor dos anães! Vejam quantos ele tem na mão! Não penses que isso é uma armadura, comigo vais sempre comer chão Chama-me Gandalf, não passas de um simples anão Bastava pôr-te uma armadura, atarte a barba e darte um martelo para a mão Nem assim tinhas defesa para mim É que até podes ter muitos anães, não tens nenhum que te faça desaparecer assim Xiii! Xiii! Acho que me confundi É fudido Será que alguém nota? Imagina-me lá com uma peruca em um vestido Não parece a tia gorda que voa no filme do Harry Potter? Isto tudo só para que entendas que agora sim começou a ação Aquilo que eu faço aqui contigo não é fictício Matar com a escrita tornou-se vício Brincar com as palavras Tu nem sequer tens punchlines, eu lanço várias avracadávras Estás a ver a diferença? Entre quem rima só por rimar e quem com a rima faz a diferença? Chama-lhe doença Para mim foi a cura em tempos de demência Fazer merda atrás de merda sem pensar na consequência E entrar a estudar na faculdade Mas a cabeça estava noutra frequência Foi quando o rap chegou do meu lado E me salvou de um caminho sem inocência E até podes achar que é só para lei Mas essa história bem sabe quem faz parte do meu meio 24 sobre 24 atrás do pão E não era de centeio, só atrás do green E tu para vir contra mim deves-me mandar a brincar com a vida Mr. Bean, põe-me-te a dormir e vai ser longo o dream Vivo, fazias lives? Faço-te o primeiro sócio a fazer uma dead stream Mas falei-te da faculdade com um objetivo Só para que entendas que matar-te para mim não é facultativo Dizes que estás na corria? Só se eu só falas neira É que ele nem sequer corre E hoje sou eu que te dou a cadeira Passa a palavra Ganhava-te sem dizer nada Tipo que LC é múto Mas eles vieram de máscara para te ver morrer Tipo que LC é um surto Gamaram-te as punchlines Tipo que LC fez o furto Mas o público não o pelava das tuas barras Mas se o público o fizer O público é burro Não, calma O público é surdo Falas da minha acessividade Então agora sim eu vim para te mostrar o que é ser bruto, puto Diz que é assim Que é que se põe-te a pés na tua cabeça Tipo que isto é combate mortal Entro na tua head Sou cancro cerebral Levo-as um tsunami de lírica verbal Até ficar sem face terminal Sabia que eu estava habituado a lidar com crises Me deram à frente de um atrasado mental Deixo rappers paralíticos E isso já virou normal Mas malapá Eu sei que estou gordo Mas eu pedi pifo Não queria um vegetal Pegou-se que está com fome E ainda queria ao Flap que me desses 3-0 Esqueceram-se aqui LC é Kink E ao Flap Queres ver alguém me ter dado a 3-0 Ganha colhões Pedou-se um palco grande E ainda tu comido Pau ring Porque para mim Porque para mim Podem viléus, psicos e flaps Deixo-vos a todos às portas da morte Cruz à porta Estou entregues à própria sorte Eu vim para vos foder a todos Eu peço negra Na nocaut Mas tu fixe Não percebes o que eu digo Tipo que falo em Sérvio Mas comigo falas baixo O assunto fica sério Levo o teu cadáver Para o lentejo Porque a minha casa Não há quintal Boy, tenho nenhum cemitério Oures tudo Quer ser rapper Tem que há uma noventa A carroça À frente dos bois Na crazy line Somos 13 Eu como não curto o vírus atual Para te matar Só o covid-2 Tu cheio de doenças Boy, não me toques Querias me vencer Nem que te esforces Crazy driver Dou beleza Rappers Do meu para-choques É que o meu rap É descargas elétricas E o teu corpo Não há para-choques Portanto, não te deixes para herói Se te embebedas com joio Aqui viras mineiro Por isso não te deixes para herói Se te embebedas com joio Aqui viras mineiro Mas não tocas na joia Queres contar um giz Estrangulo, tipo jiboia És alimento fácil E o habitual de lidar Com ratazanas Que esventos com catanas Trago rap puro Para ti e para as manas Vemos a conhecer as planas Me chama de gorila Porque a tua cru Não passam de bananas E tu nas minhas mãos Não passas de um toy É que eu vim para a luta A fudente à bruta E eles a gravar essa pipinha Dentro do comboio É que eu vim para apertar Mas eu até curto ti, bem Sério, tudo Eu até curto ti Mas deram-me o teu nome E o acrescentei à lista E já que o teu amigo Mostrou o cu Pensei em vir aqui Só para te mostrar a picha Maná Maná Vim ter pintado preto E vir à racista Cancelar a tua matrícula E arranjar-te um emprego Como logista Enquanto vives a matar rap Para Zé Miró Virás florista Mas fuck that Vou levar a tua cabeça Para casa E deixar esta gente A pensar Que eu sou jihadista É que tal como o Jota Vim só mostrar que se faz rap Muito para além do Tejo Mas no que toca a hip-hop Percebam que é em Évora E não embeja como é o nome mais pesado Do além do Tejo Mas pensaste que eu venho para bifes? Não, pois, esqueçam isso Eu vim só para desafiar todos os rappers Que verem colhões Para batalhar comigo É que este aqui, sinceramente Não passa de um miúdo Vou-te matar o sonho Vais ver sangue na tua cama Tipo que a tua dama Tá com o perigo Tá fechando É, é, é Clica, anda bem É, segura Vais aguentar Vamos lá Inspira, fundo Réu, três É, é, é Para não achares que é mentira Começo que não Para não achares que é mentira Como eu te disse Este round vai de improviso Que eu ouvi-te falar Que tu eras melhor descrita Do que o meu melhor improviso O teu pi... Shhh Ya Boy Estás a falar que és o mais pesado Do Alentejo Boy Em querer desafiar o Jota Só te vejo como cara De quem queres para a picha Boy E... Shhh Foda-se Bora, bora, bora Boy A falar que és o mais pesado Do Alentejo Boy A querer mandar a dica Para o Jota Veis-te com cara De quem queres para a picha Transforma-te numa catota Boy Estou-te a ver bem pesado Nem sequer dás para alimentar Estou-te a ver com cara De canhão gordinho Boy Já bless Apetece-me fumar Não venha aqui Que causar stress Boy Estás a ver Que eu estou a alimentar E tu nem sequer tens barras Só Adidas É que tu estás a decorar Mano Isso não são barras de decoração Estas barras nem sequer Dão para alimentação São tipo sopa para mim Mas para pôr no canhão Boy Vais-te a fumar De qualquer maneira É que tu não pingavas talento Nem se te fosses MC Torneira Não vais falar Só vais falar a geneira Boy Ouvindo falar a verdade É que eu já cuspi As tuas barras Quando tinha 3 anos de idade Boy Podia não ter essa barba Nem essa Podia não ter essa barba Nem esse físico Mas tu estás a vir aqui A dar para Deus Tipo tens um rap mítico Boy Esse teu rap está estático Não veis nada de fantástico Vou arrebentar contigo Tipo Xiii Foda-se Boy Boy Eu ouvi dizer que o Malabá fazia anos Estive de vir representado De uma maneira diferente Não tens cabelo Mas é na barba Que eu te vou afinar o pente E aí eu perto boy Perto da tua garganta Vou-te degolar Com alguém de gola Um sócio Que vem para aqui Pensar que é pesada Pesada Xiii Foda-se Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora 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 Eu não queria ter de estragar a minha ronda Nem sequer o meu improvisa Knockout Eu posso só ter dado o inojo Mas vai ser daqui a um quanto tempo Que só vou dar o out Boy, eu tinto-me lá nas clouds Estou lá em cima Brinco contigo com a minha picha Tipo que isto é esgrima Boy, estás a querer espala Como falaste no Whatsapp Prada, estás a querer dar para quê? Para me ler o Whatsapp E eu não tenho nada contra homoos Mas nega Checa Isto é tipo Tu curtes lambetoos E mesmo que ele fosse ser Leo Eu ia continuar a ser um CEO Puta Tu vies continuar a ser uma puta Que eu foda-a bruta Boy, tu escuta Vais lá para trás Com a mesma cara Com que vieste para aqui Tipo que tens o velo da morte na nuca Eu vou E eu não sei quanto tempo passou Porque enquanto eu improviso O tempo passa Boy, eu rimo Mesmo de improviso Tenho rimas As tuas são escassas Tipo Cheia Acaba Ficamos aí Passa Boa batalha Boa batalha Vamos para a análise desta batalha Bom família Acabei de assistir a batalha Foi uma batalha boa Equilibrada Entre dois MCs Com muita qualidade O primeiro round do Lc foi pesado Ele tem um fluo agressivo Super presente Esteve arrogante No bom sentido Muito curto Simples E objetivo As barras foram todas bem desenhadas Com boas métricas E linhas profundas Já o primeiro round do Léo foi dope Jogou bem com as palavras A métrica dele também é boa O flow é dope A forma de entrega das barras Também foi das melhores Teve um excelente primeiro round Mas ainda se acredite que o Lc esteve melhor Nesse primeiro round O segundo round do Lc teve a mesma consistência As rimas foram mais pesadas Nesse round ele teve mais profundidade Manteve a mesma atitude Bons duplos sentidos Foi o round mais dope em relação primeiro Teve sequências de barras Atrás de barras Já o segundo round do Léo foi bom Ele teve uma boa forma de trazer as barras Foi leve nesse round Mas particularmente gostei da sua dicção A forma como ele desenhou as barras Faltou mais atitude E mais peso nas barras O Lc esteve bem melhor E foi justo vencedor Nesse segundo round também No terceiro round O Lc mantém a mesma garra Foi praticamente sequência Do que ele fez no primeiro E no segundo round A mesma atitude Do início até o fim O flow doplo As barras doplo Duplos sentidos Trocadilhos As linhas tiveram muita sequência lógica Foi um round Mega dope E muito bem cuspido O terceiro round do Léo foi bom Mas teve brancas Faltou barras nesse round Mas valeu pelo esforço No meu ver O Lc ganhou todos os rounds Só teve um ligeiro equilíbrio No primeiro round Mas ele manteve a mesma intensidade O mesmo flow Atitude Cada round dele foi superando Para mim Ele é o justo vencedor Só espero que a liga nocaute Realmente tem a vontade para ficar Para a alegria De todos os amantes De batalhas de ré E disse que nós queremos Uma liga com qualidade Bons gladiadores E mantendo a consistência E cumprindo os calendários Das batalhas Rala para a liga nocaute Bem família Obrigado por assistir Esse vídeo até o fim Já agora Deixe o teu like Se inscreva no canal Ative as notificações Para ter este vídeo E Pule Tchau 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 Tchau